E eu que comprei um banco de bobilhete para colocar na minha bicicleta. Estava jogando videogame até que eu ouvi uma buzina. Eu acho que meu banco chegou. Tomara que seja o banco. Sim, era ele. Estava aguardando muito por esse momento. Já fui rasgando de qualquer jeito para ver meu banco novo. Veio até uma placa de brinde. Já fui tirando o banco antigo para colocar o novo. Já que não vou mais usar o banco antigo, joguei fora. Já fui logo colocando o banco novo. Travei ele na posição certa e fui logo apertando. Agora só falta colocar a placa. A bicicleta ficou muito bonita. Assim ficou ela. Curto e me siga para a parte 2.